Neste vídeo eu vou apresentar para vocês três alternativas para vocês criarem imagens com inteligência artificial três alternativas ao midjourner bom a primeira opção de alternativa ao midjourner que eu quero apresentar para vocês é o bing ai o microsoft bing ai da microsoft que é o criador de imagens via inteligência artificial da microsoft pessoal como vocês sabem o midjourner é muito bom mas tem muitas limitações porque você tem que liberar essas limitações aí e é claro se você quer um serviço gratuito você tem que buscar outras alternativas e a primeira grande alternativa que vocês têm é o microsoft bing para vocês criar imagens a partir de textos que você escreve né de forma simples então essa é a primeira alternativa temos a segunda alternativa que a lexa lexa muito conhecido já também ele permite aí tem uma geração de 100 imagens por mês ou seja muito mais flexível do que o midjourner tá certo e também um serviço excelente você pode também carregar imagens na qual ele vai criar uma imagem semelhante a que você carregou né e essa é a segunda alternativa a terceira alternativa que com certeza é a melhor alternativa é o hitpal videoconverter na qual você consegue gerar artes com inteligência artificial aprimorada tá certo com diversos tipos de estilo de arte então sempre se aproxima mais aquilo que você escreve deixando a sua descrição aqui do texto que você quer usando o estilo que você quer aqui tá certo estilo de anime estilo retrô estilo Halloween e afins pessoal com certeza é a melhor opção vamos apresentar qual cada uma delas para vocês para vocês compararem a diferença então primeiro de tudo vamos aqui na microsoft bing você vai clicar aqui vai digitar o que você quer eu vou dar o mesmo exemplo nos três inteligências artificiais para que vocês entendam e vejam a diferença eu vou estar aqui ó curso né que é um dos animais que eu mais gosto e lanche urso comendo lanche olha só que interessante e vamos digitar essa mesma descrição pessoal nas três inteligências artificiais então clicar aqui em criar e ele vai criar aí né aqui no microsoft bing olha só vamos aguardar eles dão aqui também algumas dicas para você para que fique mais detalhado né a sua descrição das imagens estão aqui ó experimente urso marrom e tal aí aqui achamos pessoal olha só urso comendo lanche apareceu aí né com certeza microsoft tem parceria com a laice mas baixou o urso comendo a batatinha da laice né então para a gente especificar melhor vamos alterar aqui urso comendo hambúrguer e vamos clicar em criar e aí agora vamos analisar como que vai ser criada essa imagem a partir da imagem que vai ser criada vamos fazer a mesma em todas as outras vamos aguardar e aí está mesmo digitando aqui errado né ó achou que a gente queria urso comendo hambúrguer olha só que interessante bem bacana também ele criou aqui meio que estilo de desenho né mas ficou bem interessante agora a mesma descrição vamos digitar as outras vamos no lexa vamos baixar aqui a mais interessante que eu gostei mais foi dessa primeira aqui vamos baixar né então vamos salvar baixar essa imagem vamos salvar downloads e vou escrever aqui para a gente entender né que é bing essa é do bing vamos salvar vamos agora para lexa vamos digitar o mesmo texto aqui ó urso comendo hambúrguer aqui no lexa a mesma coisa vamos digitar então urso comendo hambúrguer tá certo vamos ficar aqui em pesquisar e vai gerar para gente diversas imagens olha só olha só que interessante essa daqui urso comendo pizza temos aqui diversos comendo ele vai gerar para gente olha só pessoal você vai ver aqui né aqui já era um formato um pouco mais bonito no lex não formato mais 3d mais realista né olha só que interessante muito muito bonito mesmo bem melhor do que o bing ai então a gente já vê aqui que esse aqui é muito melhor até porque aqui não foi uma imagem que foi gerada para gerar você tem que assinar aqui você pode baixar as imagens clicando aqui e pesquisando dentro do banco de dados aqui já vai ter essas imagens que foram geradas por outros usuários né e você pode baixar olha só aqui ó essa aqui que interessante né bem bonita também e temos aqui também é um urso comendo também você pode selecionar a melhor para baixar para gente comparar então aqui tem um urso saído do fast food né aqui no lex ele gera muito mais e mais então você pode descer para tentar achar aquela que você deseja né eu vou selecionar essa aqui que seria o urso basicamente aqui tá tendo um preparo de lanche né olha só churrasco o urso tá ali esperando sair vou baixar essa aqui para gente comparar também uma coisa que a gente pode perceber diferença aqui no lexa ele vai procurar na base de dados e tem uma imagem parecida com aquela que você quis criar tá certo e por isso não temos uma imagem aqui do urso comendo um hambúrguer assim como a gente selecionou já que no bing ai encontramos olha só de ter que o urso realístico comendo hambúrguer agora e apareceu aqui ó imagens que foram criadas geradas por ia olha só que essa aqui que interessante realmente o urso comendo hambúrguer muito melhor é do que o lexa por exemplo e por último vamos aqui digitar a mesma coisa né o urso comendo vamos tá urso realístico né urso real urso comendo hambúrguer mesma coisa aqui vamos deixar sem estilo qualidade eu quero a qualidade máxima 4k vamos ficar simplesmente em gerar e vai ser gerado aqui uma imagem né é da forma que eu quis as outras duas imagens que elas foram geradas é eu mostrei para vocês as qualidades né os problemas que existe e aqui pessoal eu posso a linda no hitpal vídeo converter anexar uma imagem para que ele crie uma imagem parecida com o que é que eu enviei aqui no site então por exemplo até o momento essas foram as duas imagens que geramos essa daqui através do bing ai e essa daqui através né que não foi gerada que o lexa você tem que baixar baseado no que já criaram lá no site porque agora o serviço é pago mas temos essa aqui também que é bem real muito mais bonita porém já estava no banco de dados né foi criado né via inteligência artificial mas por outro já estava lá no banco de dados e essa aqui também criado no bing ai é um formato mais aí de desenho e agora essa aqui gerada tá certo pelo pelo hitpal vídeo converter converter vamos baixar as duas vou baixar essa para vocês verem a diferença né e agora também o que podemos fazer é anexar uma imagem para gente criar uma parecida com essa então vamos supor que a gente quer pegar uma imagem aqui a primeira imagem que foi a mais real que foi do bing ai até agora esta imagem aqui né e vou arrastar para cá porque eu quero criar uma imagem parecida com essa aqui aqui tá certo aqui no hitpal vídeo converta parecida com a que foi gerada no bing ai tá certo aqui já foi gerada sem a gente anexar nenhuma imagem agora anexando imagem vamos ver como que vai ficar vamos gerar e enquanto isso já vamos ver a diferença né entre as imagens foram criadas então temos aqui bing ai o urso comendo hambúrguer urso aqui preparando aqui o hambúrguer na churrasqueira aqui e essa outra aqui em forma de desenho também criada no bing ai essa daqui criada no lexa tá certo e agora através de uma imagem que enviamos vamos criar aqui é para uma imagem parecida no hitpal vídeo converter vamos baixar e aqui está as duas imagens que foram criadas aí pelo hitpal vídeo converta olha só que diferença de qualidade pessoal é outra coisa com certeza é outra coisa olha só que espetáculo então você decide qual você deseja usar tá certo conforme as suas limitações é claro que como você pode colocar uma imagem na internet fica mais fácil de chegar ao resultado próximo com aquilo que você deseja porque você pode anexar uma imagem vai criar uma imagem baseada naquela que você colocou tá certo além disso você pode selecionar diversos tipos de estilo estilo de anime estilo realístico tá certo então vamos vamos supor que eu quero o urso comendo hambúrguer e eu vou colocar aqui ó estilo realístico tá certo e vou clicar aqui em gerar então tem diversas opções que você quer por exemplo aqui retrô você pode é retrô praia é por exemplo eu posso colocar aqui um urso comendo hambúrguer na praia então tem diversos tipos de estilo que você pode criar aqui no hitpal vídeo converta e por isso ele é com certeza é o mais completo tá certo além disso você pode selecionar o tamanho de imagem baseado na rede social na qual você quer postar ou simplesmente pegar uma imagem grande em 4k que é o que eu estou fazendo no momento selecionei aqui o formato 16 por 9 e o padrão aqui de tamanho 4k e olha só como que ficou pessoal porque aqui realístico apareceu urso comendo hambúrguer com uma pessoa aqui tá certo olha só que interessante então temos aqui ó urso comendo hambúrguer vou mostrar para vocês como que ficou essa que foi a mais bonita e olha só o urso comendo um hambúrguer aí bem interessante então é isso pessoal as três alternativas que vocês podem poder utilizar ao me journey aí que com certeza é muito mais caro que essas três que você desfruta aí gratuitamente link do hitpal vídeo converta na descrição tá certo e os outros dois o bing ai basta você digitar no google e também o lexa.com basta que você digite no google certo espero que vocês tenham gostado links na descrição e até o nosso próximo vídeo e aí